Beyoncé é poderosa. Ela é uma verdadeira força da natureza. Canta e dança como poucos. Trabalha sem parar desde os 15 anos. Demitiu o próprio pai como seu empresário para tomar as próprias decisões profissionais. Todo o seu esforço a transformou em uma das pessoas mais influentes do mundo. Beyoncé inspira milhões de mulheres e mostra que focar em raça, gênero ou preferência sexual é coisa do passado. Uma diva que segue as próprias regras. Beyoncé é mãe, artista, empresária. Se algum dia você duvidar de si mesma, inspire-se nela. Acredite, você é capaz de tudo. Valeu Beyoncé, sucesso sempre. Obrigado.